Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso The Journey, a jornada, o modo carreira aí, com história do FIFA 17. Foi bem legal os dois primeiros episódios, né? Eu fiz aqui uma peneira, acabei me saindo muito bem, fiquei em primeiro lugar aí na peneira, no último jogo, né? Da peneira eu fiz um gol e dei uma assistência, foi bem legal, se você não viu, dá uma olhada. E agora, a partir desse ponto da carreira, não sei o que vai acontecer, então, vamos lá. Oi, o agente está aqui. Jim, é uma pena que você estava jogando em dias antes da TV, o dinheiro que o dinheiro foi lançado. A player como você, eu poderia ter você um bom dinheiro. Sim, certo, nós não jogamos para o dinheiro. Não, claro que não, o povo, o povo, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens e tudo, né? Até parece ficar em silêncio, né? Ou bom te ver. Você let him beat up on your wall like that, Mrs. Hunter? Ele sempre está praticando, né? E por que não? É só a wall. O que eu posso fazer para você, Mr. Taylor? Michael, por favor. Actually, é o que eu posso fazer para você. Come on, tell him! Tell me o que? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. Ha! For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like Goldust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, OK? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, OK? This is a big decision. Bom, legal, né, cara? Então, aí, o nosso agente já deu a ideia aí de times que estão afim, mas, no caso, aparece todos aqui. Então, é só escolher para qual eu quero ir e simplesmente ir, né? Ele falou também que é para escolher um time que eu posso jogar mais, mas, cara, eu gosto do United, eu quero desafio. Então, vou escolher United, beleza? É legal, não é mesmo que o tipo do avô? A torcida vai se lembrar quem o Hunter pode fazer, tem que relar muito pra chegar, você chegou, os Juntos estão de volta, vamos lá. Legal cara, parece que o Garrett Walker e o nosso parceiro também foram pro mesmo time, vamos ver o que vem agora, vamos lá. Louiebra? Olha, isn't that... Did he just nod at me? Me more like. Whatever. Hunter, Walker, in you go. Gaffer? Trust you boy's had a good look around, bit different from what you used to, eh? Manager, for starters, don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. Ah, vai ser tranquilo, a gente não vê a hora e vamos dar tudo. Beleza. My advice to you, lads, work as hard on getting to know your team mates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Ah, get cracking. Training starts in 15 minutes. And I don't have enough pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want another one direction you need to go and it's that way. To the dressing room. We won't let you down, Mr Butler. 14 minutes. I thought we looked good. Maneira apresentação aí, né? Gostei, gostei. Buenos dias. A gente vai dar a aula. Estou pronto. Que vença o melhor. É. Eu não sei. Então, vamos aqui direto para o treino, né? Primeiro contato com o time profissional. Não. No menos ele não fez o gol, né? De carrinho aqui. Primeiro contato profissional aqui com o time do United, né? No treino. Eu vou ver se eu não... Eu vou ver se eu não mostro os gols, os gols não, os treinos e tal. Vou mostrar alguns, assim, para não ficar repetitivo. A galera quer ver ação, a galera quer ver jogo, né? Mas, como é uma carreira, eu pretendo mostrar bastante a evolução do menino Hunter, beleza? Com os treinos e tal, sempre que for interessante. Carrinho neles. Tirei ar. Tá bom, excelente. Então, nesse primeiro vídeo aqui, já... Não sei se eu estou com o contrato assinado na Primeira Liga, né? Enfim. Acho que sim, né? Pelo menos hoje eu vou mostrar para vocês aí os treinos, beleza? Então, vamos lá. Circuito de drible aqui. É sempre importante, né? Obviamente, completar esses treinos. E eu vou tentar fazer todos, até para ganhar notas maiores aí. Para... Não, não! Merda. Para ganhar nota maior e ganhar mais pontos e evoluir mais. Uh, uh, uh. E evoluir mais, né? Então, tirei ar nos dois aí. É sempre importante. Então, eu não vou deixar fazer automático, não, beleza? Ah, deixa eu tomber. Ah, deixa eu tomber. Se você quiser estar no time, você precisa dar o seu oito Toda vez que você põe esse treino Especialmente se você quiser estar no tour pré-season Agora, com as chuvas Partiu chuveirada De volta ao menu, olha aqui Nós temos aqui essa tela de habilidades Cada habilidade Você pode colocar um ponto Tem um ponto de habilidade ali pra botar ainda, tá vendo? Independente da habilidade, né? Carrinho, tem vários aqui Controle de bola, passe curto Elas podem valer um ponto de habilidade Ou dois pontos de habilidade, né? Então, isso vai melhorando o nosso jogador aí um pouco mais rápido Além do treino Isso aqui é bem legal E a 2K poderia pegar isso aqui também, hein? Gostei E aí? E aí? Estou sempre olhando para ele. Algum oferta? Patiência é uma virtude. O que não está me levando? É sua primeira pré-season. O que é isso? É america, mam. É, vamos lá. Olha... Ei. Oi, Sr. Butler. Ah, sim. Sim, certo. Eu entendi. Entendi. Legal, tudo bem. Obrigado. Bem? Sim! Você conseguiu, filho! Você conseguiu! Maneiro, maneiro. O moleque conseguiu, né? Convite para a pré-temporada. Me? Você está seguro de que é como funciona? Não sei. Talvez você não puxou demais. Eu estou puxando demais. Muitos. Muitos. O que você faz com todos os seus flores frequentes, Miles? Muitos. Não tem um, cara. Fica de boa. Não ligue para eles. Achei que era para empurrar para trás. Hum... Não sei se eu dou uma provocada. Não te supe, galera. Quando nós fazemos nosso marcas nesta tour, eles vão nos comprar nossos próprios avanços. Sim! Creio em um sonho, amigo. Creio em um sonho, amigo. Claro. Jets privados para nossos grandes estilos. Mestre e mestre, você quer pegar o ônibus? É como funciona? Pressa o botão no botão. Maneiro, né? Tipo, eles têm experiências assim de novatos, né? Que não sabem bem o que está acontecendo e tal. Isso ficou bem legal. Eu gostei mesmo. Hoje tem Manchester United e PSG aqui no Century Link Stadium. Um jogo grande de pré-temporada para testar o elenco. E olhando para o banco, temos duas grandes promessas. Alex Hunter e Garrett Walker. E a torcida está ansiosa para ver os dois jovens em campo, Thiagão. Tomara que o treinador escale, para que eles mostrem um pouco do potencial que tem. Bola rolando por aqui. Estamos então na pré-temporada. Estamos aí no banco do lado do nosso parceiro Walker, né? Vamos ver se o treinador vai colocar a gente em campo. Bem legal. Eles trabalham a bola. A chance é boa. E gol. Teve gol aí. Um a zero para o United. Contra o PSG, parece, né? O Pogba também está no banco. Ibra também. E o Mourinho, ó. Por isso que eu escolhi o United, né? Que tem as caras mais famosas aí. É para a gente... Beleza, chamou. E olha quem vem aí, hein, Caio? A torcida do United queria ver os dois em campo. E o treinador obedeceu. Vem Hunter e Walker para o jogo. Alex Hunter vem para o jogo. Com bastante tempo para mostrar do que ele não faz. Olha aí, ó. Impressiona o chefe. 7-0 de nota, né? 7 de nota, na verdade. Armação. 7-10 ou mais passos. Então vou passar bastante. E vencer a partida. Beleza. Beleza. Desafio ok, né? Para o primeiro jogo. Camisa 29 aí para ele. Dei o United agora que eu percebi contra o PSG realmente. Olha o Marquins aí, brasileiro. Vamos. Vamos aparecer. Vamos aparecer. Belo passe na frente ali, ó. Devolver? Não? O que que tu fez, cara? Não tinha ninguém lá, mano. Boa. Isso, garoto. Belo bote. Bela dividida. Vambora. Botou na frente. Vai embora. Vambora. Ai, não, 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 não. Ai, não. Olha só. Bate e rebate. Por cima. Ai, não. Estiquei demais. Estiquei demais. Era no chão esse passe. Vambora. 85 já. Já vai acabar o jogo. Passe curtinho. Devolve, devolve. Devolve. Boa, garoto. Ai, escapou. Ai, deu uma escapada. Boa. Alex Hunter. O ataque do Manchester United está fluindo bem. Espera. Olha o passe na frente. Olha o passe na frente para fazer. Não, cara. Faz. Faz, garoto. Defendeu o goleiro. Eu não acredito. Isso. Fez curtinho. Bom drible. Vem. Vamos bater para o gol. Vamos bater para o gol. Defendeu o goleiro. Duas chances já para o Hunter. Ele afastou o perigo. Alex Hunter. Pode ser o último momento. Pode ser a última bola. Isso, garoto. Pode ser a última bola. Para fazer. É para fazer. Recuou para o goleiro. Me dá mais um. Me dá mais um. Vai. Bola na frente. Devolve. Devolve. Isso, garoto. De carrinho não. Ah, não era de carrinho não, menino Hunter. Escanteio. Tivemos as nossas chances, né? Escanteio. Faz. Volta. Isso. Vambora. 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 Fim de papo. O juizão encerra a partida. Boa vitória do Manchester United. Vencemos. Eu tive chances, né, cara? Quero ouvir sua análise, Caio Souza. Tive chances aí. 1 a 0. Estreia aí do Menino Hunter. Camisa 29 agora do United. Ty Walker. É, cara. Nesse primeiro jogo eu tentei fazer o meu nome, né? Tirei 7. Dei 14 passes e vencemos a partida. Tá bom, né? Meta atingida aí do treinador. E se aconteceu, chegamos pra ficar. Isso é só o começo. Eu também não acredito, né? Chegamos pra ficar. Olha o Pogba ali. Bom, bacana. Caímos aqui de novo naquela tela que eu falei pra vocês de habilidade. E como eu tava falando, eu escolhi o United porque tem várias caras aí conhecidas. E eu acho que vai ficar mais legal a nossa carreira. Eu poderia escolher um time menor pra jogar mais. Mas eu acho que é bom o desafio, né? É isso aí, vamos então pra mais um amistoso de pré-temporada. Pré-temporada. Isso mesmo, pessoal. Vamos juntos... Manchester e Borussia. Vamos esperar bom futebol hoje. Manchester United contra Borussia Dortmund. Caio Ribeiro, alguma chance pra apontar um favorito no jogo de hoje? Seremos titulares hoje, finalmente, no segundo jogo aí de pré-temporada. O moleque tá pronto pra mostrar o seu jogo. O moleque tá pronto pra mostrar o seu valor aí no United. Eu sei que é difícil, mas... Vamos. Marca essa bola aí. Não tem que ficar voltando aqui, cara. Eu sou meio de ca... Ó, tá vendo? Não vou ficar voltando aqui não, mano. Deixa curtir comigo. Isso. Vambora. Hum, hum. Boa, garoto. Foi pro drible. Segura. Não, não. Na hora que descer essa bola... Vambora. Passe na frente. Devolve. Devolve. Isso, garoto. O drible aqui. Olha lá em cima. Pra fazer o primeiro! Era o Walker. Ai, velho. Que belo passe. Devolveu. Isso. Tá aqui rápido, ó. Olha o Maestro fazendo o time rodar. Olha o Alex Hunter. Vai invadir a área pra fazer o primeiro gol dele! Hunter! Abre o placar! Que trama maravilhosa. Troca de passe ali do United. Recebeu. Botou na frente. Bateu cruzado, ó. O cara tava segurando a camisa ainda. Olha aqui. Jogada maravilhosa. Que presença. Fazendo a bola girar. Fazendo a bola rodar rápido ali no ataque do United. Mostrando todo o seu valor, menino Hunter. Perdeu a posse de bola. Perdeu a posse de bola. Ah, não, não, não. Não faz gol, não. Não faz gol, não. Não, não. No meu erro, não. Defendeu o goleiro. Que defesa do goleiro. Ele manda pra escanteio. Olha aí o Mourinho. Olha aí, ó. Desempenho, 7.9. Feedback do treinador. Gira tudo lá em cima Isso garoto Agora é só botar na área para fazer o segundo Walker Olha aí o Walker também meteu o gol dele Que jogada tramada No fundamento de primeira Surpreendendo a defesa do Borussia O Walker faz o segundo para o United Excelente garoto Já no segundo tempo Isso, vou trabalhar aqui Vamos dentro, vamos dentro Vou bater de canhota, pesada, horrível Mas tem que tentar Boa, dá essa bola aí Isso, dá na frente Bela bola, bela bola Vamos para o drible Ai não Jogada manjadinha Chega nele Boa garoto, excelente Está ligadaço Vai Só fazer Agora é só fazer Tem que aproveitar a chance E ele acabou desviando a bola Tem que aproveitar Isso Vamos trabalhar essa bola aqui Maestro né mano É o camisa 10 O cruzamento Ajeita Isso De primeira De primeira De primeira Que golaço Caralho Que golaço Velho Não sei de quem foi Olha só Mictarian Que golaço Na ajeitada de cabeça Do Ibra Ali no cruzamento Do menino Hunter Já está Já está Já se envolvendo No ataque Olha que golaço De primeira Que isso Vai acabar o jogo Boa Achei que ia dar uma chance Para mais um ataque Mas está aí 3x0 United Que vitória maravilhosa Fizemos um gol E participamos dos 3 gols Abrimos aquela bola Para o cruzamento Do gol do Walker Depois aí O cruzamento Para o Ibra Que ajeitou de cabeça Para o Mictarian E fez aí o gol Mictarian Tá aí ele Uma finalização E um gol Tá bom De volta ao menu Olha aqui Estava dando uma olhada Tem essa parte aqui também De rede social Que é como se fosse O Twitter aqui Da jornada É bem legal Você tem aqui As menções e tal Tem algumas coisas positivas Outras negativas Como da vida real Temos também aqui Do lado direito As tendências Que são bem legais Dá para a gente ficar Bem antenado E bem imerso Ao jogo Eu gostei bastante Dessa parte aqui Último teste da temporada Então contra o Real Madrid Do Cristiano Ronaldo Que está jogando Olha a bola na trave Defendeu goleiro Estamos no banco aí Vamos ver se a gente Consegue entrar Intervalo de jogo Zero a zero Aí o Ibra Uh Falta dura no Ibra Será que a gente vai entrar? Vamos entrar Vamos entrar Morinho já chamou Vamos ver nossas metas Fazer nota 7 Dar 10 passes E vencer a partida Beleza Beleza Vamos tentar Partir para dentro Então do Real Madrid Com muita ousadia Para mostrar O nosso futebol aí Para mostrar para o treinador Que a gente merece essa vaga Trabalhar Lá na frente Runei Belo passe Olha que bola maravilhosa Não era de primeira Não Ai cara Olha que passe maravilhoso Não era de primeira Chega nele Chega nele Abafa cara Não deixa o cara trocar passe Não Olha aí Olha aí Não pode deixar Mano Olha o Cristiano Ronaldo Olha o cruzamento Do CR7 Ai não Eu não acredito nisso Cara Olha esse gol safado Velho Eu não acredito Olha o que minha defesa fez Mano Vamos embora Passe na frente ali Em profundidade Devolveu dentro da área Pode vir aqui em mim Olha só O passe vai ser rapidinho Defendeu o goleiro Que defesa maravilhosa No reflexo Costa nele Fazer pressão Olha o Cristiano Ronaldo Que defesa Do nosso goleirão O Cristiano Ronaldo Tá dando trabalho Aqui cara Isso na frente Vou entrar Vou entrar Vou entrar Calma 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 Segura Pode cruzar agora Chega aí Faz o gol garoto Olha o gol Olha o gol Alex Hunter Faz o gol De empate Contra o Real Madrid Que momento Pra meter o gol Um a um No último jogo Da pré-temporada Alex Hunter Gostando todo O seu oportunismo Estava ali Esperando A defesa Bater cabeça O gol do Real Madrid Foi muito idêntico A zaga também Bateu a cabeça Do United E saiu o gol Agora Estava ali esperando o erro Aconteceu Oportunismo A bola procura o craque Um a um Aqui contra o Real Madrid Boa garoto Toca logo Isso Nossa No drible Num toque de primeira Na área Olha o Pogba Pra fazer o gol Pra fazer o gol Da virada Pogba Pra fazer o gol Da virada Do United No cruzamento Rasteiro do Hunter Assistência 2 a 1 United A torcida Vai à loucura Na pré-temporada Olha que momento Olha o lance Cruzamento rasteiro Quase que ele perdeu o tempo Né Nossa De lateral curtinho Bale Foi dentro Vamos tirar essa bola aí Gente Gente Olha o cruzamento Ai minha defesa Ai minha defesa Cruzamento no meio Da minha defesa Cara Inacreditável Olha o Pogba Ficou olhando Ah Dá tempo ainda Pra mais um ataque Dá tempo Vamos virar tudo Bora Vira tudo Isso Que belo passe No Pogba Pra fazer o Ah Não Tá bom Tá bom Tá bom Belo passe Pelo alto Do Maestro Hunter Vai dentro Pra fazer o terceiro gol Do United Não era cruzado Essa bola era cruzada Jogador Escanteio Primeiro pau Não levanta essa bola Não levantou essa bola direito Fim de papo Fim de jogo Empate Belo jogo aqui Contra o Real Madrid No momento aí Que nós entramos Cara Mudamos a cara Do jogo completamente Viramos o placar Com um gol E uma assistência Só que infelizmente Na bobeira da minha defesa O cara O Bale foi entrando Cruzou Na marca do pênalti Enfim Tudo deu errado Tudo deu errado ali Naquele segundo gol do Real Madrid Mas terminamos com a nota 9.3 Demos 19 passes Mas não vencemos Né? Final preseason game Você deve estar despoenado De não ter vindo com a vitória Sim, bom Queremos ganar sempre É uma temporada larga Somos um equipo grande E queda muito ainda Você acha que a inútil Hava um grande impacto no jogo? Sim Tuve muito Mas o Alejandro Tive a oportunidade De entrar E fez uma boa partida É isso aí De volta ao menu Então depois ali Da conferência Das perguntas ali Com o Jimi Rodrigues Galera É isso Chegamos ao final Do nosso terceiro episódio E chegamos ao final Também da pré-temporada Com o United Eu não sei o que vai acontecer Porque os caras Deixaram a todo tempo Claro que nós temos que Mostrar valor Aproveitar a chance E tal E o nosso agente Já tinha falado Que eu devia ter escolhido Um time mais fraco Para ter mais oportunidades De jogo Provavelmente não terei Muito aqui Mas é assim mesmo Faz parte da vida Profissional do futebol E como eu falei Durante o vídeo Eu queria que fosse No United Porque tem caras conhecidas E eu acho que seria Mais legal Se fosse desse jeito Disputar vaga E enfim Seria mais difícil Então Por isso que eu escolhi O United Até porque é o time Que eu gosto E eu ficaria mais à vontade Para jogar Beleza? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer sempre Aquela avaliação Com o seu like Para ajudar aí O crescimento do canal E também Que essa série continue E também Deixe seu comentário O que você achou Desse primeiro episódio Várias cenas aí Foram bem legais Com muita profundidade Eu acho que a EA Acertou bastante Eu estava com certo O pé atrás Com esse modo de jogo Mas eu estou gostando Estou gostando E quero jogar mais aqui E vou continuar gravando Beleza? Vou ficando por aqui Já vamos no próximo Valeu E fui!